Música 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 Sofome e eu sou rapaziada do meu canal Sobe e primax mais videozão Simbora, moleque! Salve, rapaziada, meu canal, salve, primas! Mais um, simbora, moleque! Música Boa sorte aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje é um vídeo que muita gente gosta aqui no canal Que é os vídeos que eu apronto Que no caso vai ser um vídeo de uma trollagem O Henrique Jato falou comigo ontem O Henrique Jato tá me ajudando pra caramba Já vai ser a segunda trollagem que ele me ajuda só essa semana Eu acho que vocês viram no canal aí que eu trollei o meu amigo Colocando o nome Pop1000 na CB1000 dele Isso pra zoar ele, tá ligado? Porque a moto dele ou é a moto ou é ele que não gosta muito de acelerar Então no vídeo de hoje vamos trollar ele de novo Só que com a outra moto dele O Henrique Jato falou comigo ontem Pra quem não sabe que o Henrique é um parceiro meu Um dia tem um jato e tal Porque a gente lava as motos lá A gente tem uma parceria lá com ele Essa aqui foi a conversa de ontem da gente Ele falou Ei, eu falei Aí ele falou aqui A ML tá aqui Vamos aprontar Lascou uma, vamos lascar a outra Por quê? Porque eu gosto muito de tirar onda Ele já me trollou várias vezes Então já que é a minha vez Vamos aprontar pra caramba com ele Eu falei Eita, bora Enfim Aí eu tive Na hora eu tive a ideia Bora desmontar ela todinha Deixa só o quadro Aí a gente vai desmontar ela Rapaziada Mas eu não sei se eu vou conseguir Já só o quadro, tá? Eu falei pra ele Que é colocar a gasolina Na moto de grau Enfim Essa foi a conversa da gente O bom é que ele veio buscar Mano E não viu Tuas motos Já tinha botado tudo aqui pra dentro Ele nem sabe Que a tua moto Pronto Vou botar a câmera pra carregar aqui Aí eu boto a caixa Amanhã eu inicio o vídeo aqui Tá ligado? Eu nem inicio Eu faço o stick Tá ligado? Eu vou pegar na caixa de ferramenta Eu boto dentro do carro Ó aqui ó Essa é a moto dele Mano Eu vou desmontar essa moto Todinha aqui Essa moto é o xodó dele Ele gosta mais dela Do que da própria CB1000 Então resumindo Imagina desmontar essa moto Todinha E depois ver a reação dele Com ela toda desmontada Lembrando Eu não vou montar, tá? Já que é trollagem Eu não vou montar Ele que lute pra montar Vou só desmontar O máximo de coisa que eu puder Tipo banco Roda Tanque Vamos ver Vamos ver o que a gente consegue Desmontar essa moto Acabei de chegar a Henrique aqui Mano Quem foi que teve essa ideia? Diga logo Não Eu mostrei a mensagem aqui Foi você Véi Tu tem noção que a gente Lá você veio dele Faz o que? Cinco dias? Cinco dias Não faz cinco dias Duas teolas no mesmo E ó Eu vou dizer um negócio de tu Aí vai desmontar ela todinha Vai colocar as peças Dentro do meu carro aqui E eu vou levar pra casa Passa Depois Quando ele vir é aqui Eu quero que você grava a reação dele Eu acho que eu vou deixar uma câmera contigo Tá ligado? Ele chegou pro contigo Aí tu grava a reação dele Porque assim mano Tá no tédio tão grande de casa né É verdade Aí eu vi uma moto tão fácil aqui Não custa nada de montar Não custa nada meu Um favorzinho e tal Mas é isso Rapazes, era bom de montar a moto dele Eu pensei nisso agora vindo pra cá Vou colocar as peças aqui a gente montar aqui no carro Tipo aí roda Vamos ver se a gente consegue tirar o tanque Contanto que não derramar a gasolina Ou se não tiver pouco A gente joga fora Ou bota na moto de grau E vamos ver Vamos desmontar Bota tudo no meu carro aqui Leva pra minha casa E quando ele vir É que a gente vê a reação dele Ou senão a gente liga pra ele logo Pra ele vir O que tu acha? A gente esconde o carro Pronto, então a gente esconde o carro Pra ele achar que eu não tô de carro aqui E esconde as peças E manda ele procurar Aí a gente bota o carro lá na alta rua E deixa lá o carro Com as peças Fechou? Não pode Mano, seguinte Pra quem não sabe Essa daqui É a moto Meu parceiro Iago É um AML Ele montou ela Botou as grades Botou a roda Viper Escape O que mais Henrique? Acho que pintou Botou adesivo Enfim, a moto tá nova A moto Tipo, ele gosta de manter A originalidade da moto Pode ver que tá Que esse motor Não tá com motor 160 Feito que muita gente coloca E tal É gosto dele A frente também Pode ver como é que tá Na minha opinião Tá muito top A moto tá muito linda Muito top mesmo Porém Como a gente é zoeiro E Henrique deu a ideia De fazer uma trollagem O que a gente vai fazer? Vai desmontar essa moto Por completo No final Henrique Tava pensando aqui agora A gente desmonta ela O máximo que puder No final A gente faz uma chamada de vídeo Pra ele Ele atendendo A gente mostra só o tanque No chão Imagina A gente liga pra ele E mostra só o tanque Tá ligado? Um tanque no chão Imagina Desmontado Olha isso Tira, tira Pode tirar Pode começar já Tava solto já Ou tu soltou? Oi, 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 oi Tu soltou? Ah, tá Caraca Tecnologia Hoje em dia Não tem isso mais Reventar o tanque Eu acho que É só soltar isso aqui Espero que eu tenha Todas as chaves Deixar pra desmontar Eu trouxe a maleta Vem cá, Henrique Por favor Eu trouxe a maleta Aqui, ó De ferramentas Pega ela aí Por favor Eu trouxe a maleta De ferramentas O meu irmão Tá, você tá vindo pra cá Pra ajudar a gente E é isso Vamos ver se a gente Tem todas as chaves Eu tenho várias, tá ligado? Espero que eu não tenha esquecido Nenhuma Pra gente poder soltar Tudo O máximo de coisa Que a gente puder tirar A gente vai tirar Mas é isso Vamos começar a desmontagem Aqui Eu queria dar uma volta Com ela na rua Pra mostrar Que ela Liga ela, mano Só pra mostrar Que ela tá ligando Pega a chave Vamos ligar Só pra mostrar Vocês que ela tá ligando Opa Tudo bom Sinto o cheiro de trollagem Sinto o cheiro de trollagem É isso Vamos fazer tudo isso Vamos ver a razão Daí que ele chegar aqui Já posso Próximo já? Não Vamos lá Eu sei que você não quer puxar Mas sendo que eu cheguei aqui Eu quero puxar Mano, mas não vai precisar, véi Pode ver que a moto Funciona normal Funcionando Tocou, pegou Vai, mano Pega esse parafuso Procura aí Acho que é um Allen Eu tenho assim Aqui, aqui, aqui Poxa, certinho Pega só uma chave Pra rodar Que ela quebrou, tá ligado? Ela tem uma parte em cima e quebrou Começamos pelo banco Que o Henrique tirou É ele que começou tudo isso Aí agora vamos tirar o tanque Se tem um cheiro de trollagem Eu não vou fazer Essas trollagens com o Iago O tanque fica muito empolgado Verdade, é verdade Já percebeu isso? Percebi É porque é divertido, cara Divertido, vem a cara dele Eu não vou ter que não deixar A minha moto aqui mais, né? Eu já aprendi isso Ela já tá é suja Não, a minha A minha, o Iago Teve aqui ontem O Henrique Fez o favor de esconder Ela lá pra trás Posso mostrar? Pode levantar o tanque já? Já, parceiro Já tirou? Já Peraí, um momentinho Minhas duas modas A moto tigre vai se tentar aqui Já faz uns dias já Que eu fui lavar Mas enfim Tem que ter os filmes Não, peraí, peraí Tem que fechar o bujão de gás aqui, ó Deixa aí Parece, né, velho? Segura aqui Pra ver se fosse Vou levantar esse tanque Vai Mano, tá com alguma coisa aí É, calma É, é na fraca É, tem as peças aqui Começa aqui Puxa, hein Soltou, foi? É, porque tem o fio aqui Só encaixa, passa Tirou aqui Ó, o fio do bujão de gás Fira aqui Tem que ver se não vai descer A gasolina Tem muita gasolina, velho Opa, papapá, capim Vou passar pra mim Vai descer, vai descer Tu puxa, vai descer gasolina Vai descer? O que é que não tem? Ele, mas tem gasolina Ai, caraca Tirou tudo, velho Pronto, bota no cartil Bota, bota Bota aqui Aqui, aqui Vamos, vai ficar no meu carro Turinho, já, já Tá vendo aí, né? Prendeu aí Porque a gente vai montar não, viu? A gente só tá desmontando Ah, ele que vai montar? Oxê O meu é só desmontagem Eu só fio desmontagem A montagem não fio nada Qual é a chave? A chave da moto É doido Isso aqui tira, mano Não é chave da moto, viado Mais uma peça Ok Tanque E a carinha de lateral Ih, mano Ele vai pegar muito ar, velho Quer tirar o retrovisor? Não, acho que tá Não, é bom tirar o guidão logo Não, não Esconder Tira o guidão e Não, não, não Só quatro parafusos Tira o guidão e esconde O parafuso Mas o escabo, o escabo Fica pendurado É só pra tirar Me dá ela então Me dá ela então Pode parar Tá ligado? A gente tira o guidão Esconde para fundo Para o guidão ficar deitado Mais uma peça Ok Olha a moto que eu mudei, mano Ei, olha Dá pra desmanche, velho Cinco minutinhos Já tirou tudo da moto já Vai tirar a grade também? Não, a grade não Vou pra tirar a grade Eu arrei o motor logo Foi? Foi Foi Vamos tirar o guidão Isso Ele tá desmontando tudo, velho Olha o dever, né? Eu só tirei o tanque, viu? Eu só fiz tirar o tanque, tá? Nada mais eu fiz Segurou o parafuso Um parafuso Isso é pelo aprendendo Para não me ameaçar, pastor Como é? Ele me ameaçou É, eu fui a dar para desmanche também, ó Não deu para ninguém, não Não deu para desmanche Mano, tem que ter Nem que a gente tire com um alicate, parceiro Vai ter Vai tirar de trás, de trás Acho que ele tá afogado também Puxa, valeu Folgado Você tava afogado, viago A gente tá só fazendo o favor de tirar Porque tava afogado já, viu? Aí depois que tu montar, tu aperta Arria ele assim Pronto, já era Já desmontamos aqui, rapaziada Ó, aqui, certinha Ó, o Guido é só que eu vou colocar Essas peças que vão perder É claro Mexe na roda, vai Na roda dele Ei, já tá tirando Ei, você trabalha a minha oficina, mano Não, a gente vai ter que montar tudo aqui Então, isso aqui É, puxar com tudo Do pinarão Boa, boa Tá vendo que eu não fiz nada, né? Toda essa situação, eu sou um mero câmera Pode arreia, arreia Devagar, vira, vira Não pode arreia, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Deixa arreio Deixa assim, mano, arreia, boy Só arreia Aí Isso, cara Boa Partiu, roda de trás agora Eu não sei montar isso, não Segura aqui, segura aqui, cara Tudo pra desmontar é forte Mano do céu O bagulho tá no chão já Dá Não liga Nisso Vai, porque tem que Tem que segurar aqui Porque ele gira gelado Ei, boy, eu vou ligar pra ele já Ou vai lhe montar mais alguma coisa Será que vai arrear esse motor difícil? Ixi, velho Pra tirar isso aqui tem que tirar as capas Tá um cheque O capa tá solto, velho Ah, porque eu vou chegar preso aqui Aí, ó, e caiu a porca Ah, Iago, foi a gente não Eu tava sem porca já Aqui, viago Olha, puxou o bagulho e saiu Eu disse que ia lá Meio trazer de touro Olha, isso aqui dá Pra trás Aí Henrique, tu dá pra desmontador profissional, menino Quem disse que a gente ia ficar no prédio? É, puxa, puxa Levanta a roda Dá uma levantada Isso aí É um armamento que estourou, mano Eita, é mesmo Ah, ele falou que tinha estourado Ah, então a gente tá fazendo uma boa vontade pra ele, pô A gente tá desmontando aqui pra ele trazer o rolamento, pô Cadê? Puxa aí pra fora É bom, ele já vir com o carro com a carro assim Isso, é bom É, o bicho não tirou o freio aqui não, velho Eita Vamos tirar o freio, então Tira aqui, velho Caraca, o rolamento tá estourado mesmo, boy A gente desmontou a moto Caraca, e quem tem que colocar é ele, eu não sei, eu não mexo com moto, eu não trabalho com rolamento Eu não faço o carro e moto Olha isso aqui Isso é aquela esfreada que ele tá dando na água Olha aqui O cara é cupim ou não? O cara é cupim, velho O rolamento tá estourado da moto, Iago Não foi a gente A gente só desmontou Tá fazendo serviços grátis pra você aqui, viu Não, mano, deixa... Não, não vai cair, vai cair Melhor deixar o contrário, Henrique Não, não, porque o peso dela é pra frente, mano Certeza que não cai, velho Cai não A gente desmontou em 5 minutos Caraca, e boy A gente passou do limite agora, viu Assim, eu acho que ele vai vir com a 38 Assim, eu não fiz nada, né Bom, é o seguinte Vamos pegar esse tanque, volta pra cá A gente mostra ali só o tanque desmontado E quando ele vir, ele vê o restante Meu Deus do céu, Henrique Meu Deus do céu Tem óculos com o Henrique segurando assim É, aí, aí Henrique não, ele tá de forma Deixa aí A gente mostra daqui pra aí, tá ligado Ligando pra ele aqui já, rapaziada E aí, Major E aí, Major Aparece aí Não, não, não Tais aonde? Tô acreditando nisso Tais aonde? Tô acreditando nisso, não Que foi, pô? Mostra tua cara Tem que mostrar a cara Tem que mostrar a cara Eu não tô acreditando nisso Mostra o rosto, Iago Deixa eu vestir a camisa aqui Vai, veste a camisa E aí, tudo certinho? Tudo certo Tudo certo Se eu fosse tu, assim, se eu fosse tu, né Eu vi aqui Henrique, tá ligado? Olha o que aconteceu aqui, ó Olha pra aqui Olha o que aconteceu Não, 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 não Olha o que aconteceu Mano Meu tio, eu pensei o quê? Vê só É não, pô Esses caras são devolvos Eu pensei Quarentena, né Ninguém vai sair de casa Não tem a moto aqui Henrique de boa Não, pô Vem aqui rapidinho Vem aqui rapidinho Sério Vai morrer, parça Tô meio cheio com o meu coração Mano, tu tem mais ciúme dessa moto que é CB1000, né Então, parça Vem aqui, ó Toma aqui Toma aqui, Henrique Olha só Vem aqui a camisa CB1000, beleza Agora vem cá com o meu bebezinho aí, parça Olha o estado do tanque, Iago Tá aqui, pariu Tô chegando aí agora Tchau, tchau, tchau Mano, vamos ver o seguinte Vamos colocar as peças no carro Menos o tanque que tá vazando gasolina Que eu percebi Sim, eu vou falar pra ele Não, eu vou nem falar A oficina aqui pertinho O cara vem buscá-la Vamos 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 Vai dar um mapa pra ele Dá um mapa pra ele Essa peça é pequena Tá as peças aqui agora Tem que ver o tanque, mano Porque eu vi que tava vazando gasolina, ó Oxe, já de dentro da minha moto, pô Desperdício, não Fala o seguinte, mano Eita, tá vazando muito Bota um potinho, alguma coisa assim Pra eu não perder esse gasolina Bom, tá aqui, ó Aqui tá todos os parafusos da moto dele As duas rodas, banco E as caixinhas lateral A única coisa que a gente vai deixar É só o tanque, né, Henrique? É O tanque tá aqui, ó O tanque tá vazando gasolina E a gente não quer botar no carro Pra não ficar com cheio de gasolina no carro Então só o tanque vai ficar Isso, isso E também, se derrubar e perder Vai ter que pagar É, verdade Então, o tanque tá aqui, né Com a gasolina dele que tá saindo no potinho A gente vai deixar aqui Não tem como ele sair com a moto Só com o tanque, né Então não tem como deixar o tanque A moto tá desse jeitão aqui Pra vocês verem Lembrando que o rolamento Trazer dele estourou Então não tem como a gente montar essa moto Nem se ele quiser Não tem como montar Vamos lá Vamos esconder o carro agora Pra ele não ver Vou botar naquela rua ali da frente Botar nessa rua aqui, ó Ai, caraca Mas deixa eu ver Ah, tá ali, ó Naquele cantinho ali, ó Aqui é muito perigoso Deixar aqui A galera vai pensar Que é carro roubado, sei lá Bom O carro vai ficar aqui Nesse local aqui As peças tá aqui na mala Vamos lá pra Henrique agora E aguardar ele chegar Assim que ele chegar Vamos ver a reação dele Quando ele ver que as peças não estão lá Escapo original Quase que eu não conheço, passa Ele não tirou ainda, véi Olha isso Estragaram a moto do cara todinha, mano Cadê minha moto? Que moto? A minha moto Qual moto você quer? A ML ML? O que é isso, ML? A CG Ó, passou um carro aqui Levou ela já Passou um carro aqui Passou um carro e levou já Cheguei, cheguei Vem, Iago Vem cá Vem, Henrique Vem, tá Tem certeza que você quer ver? Mano, eu quero Quero muito, caralho Muito? Mano, tu já mexeu com a minha CB1000 essa semana Faz cinco dias, ó Você tá de brincadeira, mano Quer ver mesmo? Mano, eu quero Entra aí Eu não estou suportando mais Sai daqui, sai daqui Mano Tem peça aí que se você desmonta Ela nunca mais volta Fazer o quê? Tipo assim O que tava estourado mesmo Estourou lá no amor da gente Mas já tava estourado Vocês tão brincando com ele Cara Eu preciso meditar um pouco Mano, ficou muito louca, velho Ó, o guidão Ó, sem as rodas Sem o banco Já, bem dizendo, não tinha Tava solto já E o tanque E o tanque O importante é o tanque Tá aqui também, ó Agora é o seguinte O restante das peças Passou um carro da polícia aqui E levou Porque tu sabe que ele era meio coisado Tá brincando com o sentimento do homem Ele vai chorar Tu vai chorar por quê? Tá brincando com o sentimento do cara Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Muito, né? Pouco, não é? Muito mesmo As peças Pera, só aqui no meu gozo Sem brincadeira O que foi? Vou devolver as ferramentas Vou devolver as ferramentas Pode devolver Devolvo Vamos lá, mano Rapidinho Eu só tenho algo pra dizer Falou Henrique, velho Obrigado, hein? Tu tá muito fã O que tu tem uma casa de sono O bicho Tu tava dormindo até essa hora Eu tava editando Tá entendendo? Vê só Deixa eu explicar Explica Eu tava em casa de boas editando Porque eu pensei o quê? Vou deixar minha moto lá, Henrique Não Tá quarentena, né? Vídeos aí atacando todo mundo Eu disse Vídeos atacando todo mundo Os caras não vão sair de casa Deixei aqui Henrique Na maior moral Eu chego Tá isso, né? Deixaram só o ciborgue Só o ciborgue Só o ciborgue É assim Mano, as peças dela Eu não sei onde é que tá, tá? Não vamos conseguir montar Você vai ter que achar E você vai ter que saber Porque senão Você vai ter que inventar Aquela máquina do tempo Voltar em 1985 E comprar as peças de volta Você tá lascado, velho Enfim, tamo junto Mano, tamo junto Aqui, ó No pé, no pé Parceiro, você tá vazando Isso, cara Tá muito fã Mano, esse cara tá muito Por quê? Mano, aferiu com o sentimento do homem Tu gosta demais de qual mal? Tu gosta mais da CB1000 ou da ML? Passa Mexi na minha CB1000 Tu gosta mais de qual? Deixa eu esquecer um pouquinho Tu gosta mais de qual as duas? Da ML, porra Eu também gosto mais de qual Por isso que eu não deixo daqui mais Sério, porra No próximo vídeo, quem sabe Eu entregue as peças pra ele Vai ter que passar duas semanas Sem as peças Uma, uma, uma Eu já passei uma semana Com a malte cheia de bica, velho Uma semana, pronto Uma semana E depois você vai ter que procurar as peças Fechou? Meu Deus do céu Diminui essa meta aí Uma semana Cadê um revólver? Liga até um vólver Você viu como é que ficou a moto dele? Ficou muito top, velho Só o cibito Vem, Henrique, por favor Bota ela do lado Ali Só não ocupar espaço aqui na loja É uma semana sem a moto Sem as peças E é isso Vou ficando por aqui Mas deixa o like aí Deixa um comentário E se inscreve Vamos bater aqui 50 mil likes Se bater 50 mil Eu faço um mapa E boto as peças dele Cada um Cada lugar Deixando uma peça Pra ele procurar Fechou? Eu acho que eu não vou Entregar as peças pra ele, velho Iago Dá uma olhadinha aqui na mala Na mala O que é que tem aqui? Passa Tá travado Tem como abrir não Ai, caraca Então é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Não vou entregar as peças pra ele, tá? Vou deixar ele uma semana Sem essas peças Mas deixa o like aqui Deixa um comentário Quem é novo se inscreve Porque sai um vídeo por aqui no canal Que vai vir mais louco que o outro Mas é isso Vamos bater 50 mil likes de cibis Sei que vocês conseguem Segue meu Instagram Que é isso Tá aparecendo na tela Que essa é a que eu mais utilizo E é isso Vou ficando por aqui Lucas, meu teu vlog É sempre na boca Tamo junto Falou, valeu Fui De XJ na quebrada O moleque explodiu Humildade de favela Se expandiu pelo Brasil De Tifã ele tumutua Só fazendo bololô Também já virou profissa No puxinho E aí E aí Que vai vir mais E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto